Fala aí galera, hoje trazendo aqui Overwatch pra vocês, vamos continuar aqui o Open Beta do FBS The Blazard, acabou de começar aqui a partida, eu estou com o Road Road, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, hora de curar, isso mesmo, curar mesmo o vagabundo. Bom, vamos começar aqui com, ah droga, quase peguei ele, aí a galera entrou, uou, uou, fomos destroçados, ou não, droga. Vamos lá, ainda tem mais 4 minutos pra gente capturar esse objetivo aí. Bom, com esse cara aqui eu não joguei muito ainda, mas vamos ver se a gente consegue jogar bem com ele. Então beleza, agora a gente vai ter que soltar a carga. Bom, vamos ver, vamos ver se a gente consegue proteger a carga. Bom, estamos indo, estamos indo. Outro time parece que não está colando aqui na base, melhor pra gente. Bom, vamos manter aqui. Ah. Por enquanto estamos indo bem. Ahaha, te peguei. Gotcha. Vamo aí, vamo aí. Ele também tem um bagulhinho que ele coloca aqui na... na boca dele que cura. Opa, cadê? Tracer sumiu. E ele tem um especial aqui que eu nem sei o que o especial faz direito. Nossa, mano, que louco especial. Da hora. Pô, eu tô levando o bagulho aqui, ninguém tá conseguindo parar. Ah. É, eu levei aqui o carrinho até quase o final da partida. Vamo ver se a gente consegue terminar aí. Eu estou on fire, não sei porquê. Porque eu fiquei muito tempo no objetivo. É isso aí. Estou pegando fogo. Eu estou indo no lugar errado. Se não for no lugar errado. A gente tem que botar a carga. Vamo que vamo, gente. É, vamo que vamo. Ah, eles puxaram um pouco pra cá. Ih, caramba. Nossa. Pronto, o outro time acordou. Ok. A gente tem cinco minutos aí pra terminar isso aí. Logo, logo eu deixo de pegar fogo. Matei. Nossa, meu Deus do céu. Ah, droga. Quase morreu. Vamo lá, vamo lá. Não, 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 não. Você não tá. Ah, todo mundo morreu aqui. Tamo quase lá. Essa classe aqui... Essa classe aqui é muito boa, cara. Principalmente quando o cara dá buff pra eu correr. Nossa. Eu matei um pelo menos. Caramba. Que bagunça. Depois eu vou jogar com esse macacão aí que eu nunca joguei com ele. Pfff. Espero que ele... Seja bom. Eu tô tentando lembrar qual personagens que eu não joguei ainda em vídeo. Hoje eu tava tentando terminar esses personagens aí. Vou mostrar pelo menos uma partida com cada um. Temos um jogo tão grande que eu acertar. Tem que passar quebrilha com cada um. Que ou não é pro mesmo? Peguei. Peguei! Continua aí. O que a gente já viu? Ae proibido. Ae proibido. Ae proibido. Ae proibido. Ae proibido. Ae proibido. Nossa, voei Vamo lá, agora empurrou, já era Yey A carinha tá com o robôzinho ali Mas não conseguiu parar E já vencemos uma já nesse vídeo Yeah Foi para o Full Dog Vamo ver o que ele fez Ah, ele me matou, filha da mãe Ah, ele jogou a bomba e se mandou Ah, eu fiquei bastante tempo no objetivo, hein Nossa, 61% Esse cara matou pra caramba Tá legal, tá legal Eu já estou no level 9 aqui Você ganha bastante XP quando você ganha a partida Ok, vamos agora o Zenyatta Esse cara é meio louco Olha isso, mano Nossa, esse ataque é da hora Os adversários atacarão em 30 segundos Acho que tem que defender esse mapa que eu não joguei ainda, mano Aparece a tranquilidade Ah, não, acho que eu já joguei uma vez Ah, não, acho que eu já joguei uma vez Mas é só, melhor A torre cessou de existir Oh, 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 oh... Oh, wow, wow, wow... Abrace a tranquilidade Os sistemas foram reparados Valeu Oh, amiguinho, tudo bem? Vamos tentar aqui todos Trouxe Banhe-se Na sombra da dúvida Morreu Galera, essa classe aqui É suporte, então Eu tenho que tomar cuidado pra não Só que faltava o cara jogar bem com essa porcaria Aí, já era Não, e ela é boa porque ela é suporte, galera Calma aí tiozinho, deixa eu te curar O ataque dele é muito forte Até que eu gostei dele, mano Fui com ele muito ainda A galera não tá conseguindo sair da base, isso é bom Continue assim Ah, me matou Bom, tudo bem Vamos lá Tá dando pra entender como é que ele funciona Agora, eu não sei como é que funciona esse bagulho Indiano que ele faz aí no final Não sei, mano Nossa, acho que o cara me teleportou pro lado errado Vamos lá Nossa, essa classe é boa pra caramba, mano Porque ela ajuda todo o time, cara E agora, mano Sinta a tranquilidade Sinta a tranquilidade Ih, ah, essa aqui é pra curar Ah, ok Ok, ok Eu pensei que era um ataque especial super nervoso, mas não Isso, heróis nunca morrem Uh, me matou E lá também Ok Da adversidade, surge a oportunidade de potência Faltam 60 segundos Valeu Faltam 30 segundos Faltam 30 segundos Opa Ah, droga Será que eles vão pegar no final? Faltam só 3 segundos Faltam só 3 segundos Faltam só 3 segundos Que legal Finalzinho Do Ali hoje Clássico Jogada da partida Hehehe Ah, normalmente Esse cara sempre pega as jogadas da partida Porque... Olha isso, velho Aí é fácil, né, Zé? Nossa Fez um massacre, velho Gostei, gostei da sua... Ah, mas esse doidinho aqui, ele jogou muito bem, cara É... Ok A partida foi boa Os caras do outro time já desistiram, já da vida Eu tô ganhando várias medalhinhas, galera Por quê? Porque eu nunca joguei com esses personagens Então toda vez que você joga a primeira vez com um personagem Você ganha um monte de coisa Ficou tudo verdinho Até quando você perde Você fala Ah, nossa, foi ótimo, cara E... É isso aí Vamos... Continuar A gente jogou com o maluco aqui Tem o Lúcio, que é esse cara que acelera Assim... Metro, eu não joguei no último vídeo com ela Não joguei? 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 Eu não lembro Bom, eu não joguei ainda, deixa eu ver Com o Reinhardt eu não joguei ainda Em vídeo Acho que faltou o Reinhardt O Top Jono aqui Ahn... Esse maluco E talvez a Symmetra Jogar com... O maluco aqui, vamo ver Pá, 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 pá Bora, meu povo Essa é a nossa Medicina é só a cara Aumenta o compasso Tem que ver o que que ele faz Tem que ver o que que ele faz quando eu não brinquei de nada Ok, o Shift é... Impulso de cura com aliados Impulso de velocidade com fases aliados ficarem mais rápidos, ok Música Música É o melhor remédio Tá, isso aqui cura Aumenta isso aí Ah, tudo bem Então, se eu tocar a música da cura Ele fica... Ele cura É só tocar a música Ah, o maluco tá jogando com a mesma Dois Um Começando O ataque Capture Objetivo A Nossa Caramba, tem três maluco com a maior classe Ah, eu escolhi essa pra fazer um vídeo Eles pro problema deles Beleza Hora do push Uh Ouviram isso? Uh 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 Vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Impulso De velocidade Sosto de inimigo Tem um teletro no mordedor Nossa, boa galera aqui Mano, a gente precisa trocar essas classes, velho Pelo menos esse troll aí tem que pegar uma classe de ataque Senão a gente tá ferrada Ai ai Vamo ver Vamo do cuo minhas A SORRI INDIVIDA ACABOU DE ESPRODIER Ah Quer que não fosse melhor Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, 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 caan, calma. Olha ele! Volume máximo! Oh! Nossa, vai ser difícil a gente conseguir invadir esses caras, mano. E olha, eles estão tudo com a visão do Sniper, tudo. É complicado, né? Ah, droga! Nossa, o cara veio atrás de mim! Nossa, o cara veio atrás de mim! E galera! Caramba, morra! Estão tomando o objetivo! Beleza, cara do bicho! Alguém tem esse minasso! Achem o teletransportador! Para da explosão! Isso aqui vai te botar pra cima! Impulso de velocidade! Aumenta o volume! Cuidado com a torre! Nossa! Eu tô entrando nos lugares mais... Doidão, velho! Aumenta o compasso! Medicina só adora! Haha! Sou, sou! Acompanhem a batida! Valeu! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, galera! Vocês tem que... Tá ligado isso aqui? Vamo lá! Vamo lá! Tá ligado isso aqui? Tá ligado! Vamo lá, galera! Nossa, mano! Nossa, mano, que zoeira que tá isso aqui! Ai, saca só! Que torna chamas! Iha! Tá beleza, curei a galera, essa classe ela não vai fazer muito, ela só vai acompanhar a galera. Calma galera, calma, tem que ficar perto de mim. Aumenta o volume, correu, aumenta isso ai, isso aqui vai te botar pra cima. Eles tem um teletransportador em algum lugar, opa, essa é minha batida, ai droga, oh droga, morri, bom a gente ta jogando bem, bom pelo menos eu joguei, eu curei 3.500 já. Calma ai, calma ai. Fica perto de mim. Ah, ele não ta indo ai né. Venham aqui se curar. E ai, estão sentindo? Ah droga, não consegui fugir. Tentei ali dar uma doideira e me ferrei. Bom, vamos tentar escoltar o negocio ali, que o negocio ta feio viu. Tchau. Tchau. poques-a, o que é? Nossa mano isso aqui tava... zoeira do cão hein. Ai! A carga chegou ao ponto de contar. É, ganho mais um pouquinho. Ha ha! Solta o sol! Vamos esculachar! Cuidado aí, vai explodir! Ah! Son of a- Ah! Odeio quando elas explodem! Diva maldita! Pede pra nerfar, Nubi! Pede pra nerfar! Cara, tomara que ninguém tenha visto essa! Uh! Ouviram isso? Calma aí, galera! Vocês tem que ir comigo! Ai! Au! 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 Droga! A gente precisou daquele Reinhardt Que tava jogando bem Pelo menos eu entendi como é que ele funciona Até agora eu não tinha entendido como esse carinha do som funcionava Olha! Inferno da Nubi! Lá! Novo deve em golver a carga! À longe! Fiz vontade de eu ativar. Ah, caga. Todo mundo mexendo, galera. Avançem com a carga. Aquela Tracer não vai me... Ah, filha da mãe. E aí? Eu tô sentindo. A D.Va... Vai não, D.Va. Faltam 60 segundos. Ali o cara, véi. Vai, galera. Vai. Uh, me ferrei. Ah, esse especial dele... Cria escudos temporários para os alheios próximos. Tá ok. A gente cria escudos para os cara. Todo mundo mexendo, galera. Estou escoltando a carga. Vamos seguir a aviante. Opa, essa é a minha batida. Solta a batida. Vamos colachar. A gente ensina essa cara. Ai, droga. Ah, ah. Só 10 segundos. É, galera. Não rolou. Meu time quase conseguiu. E aí? Tão sentindo? Tentei chegar, mas não deu. Nível 10. Nível 10. Ah. Você ganha uma, perde a outra. Jogada da partida. Ai, fala que não é eu. Morrei, Ivan. Exatamente eu. Vamos. Bom, galera. Agora eu vou jogar aqui com o Winston. um macacão louco. A gente vai defender aqui em Hollywood. E é isso aí. Vamos lá. Eu estou gravando de madrugada aqui, galera. Então estou num momento relax da minha vida. Eu adoro fazer vídeos no momento relax. Momento relax é que eu estou quase morto, assim, de cansaço. Mas estamos aqui completando este vídeo da beta. Porque eu tenho que jogar hoje, senão a beta vai fechar. Então... Deram mais um dia para a beta, mas a menos não vai dar tempo que eu vou estar com o Uncharted 4. Então, Uncharted 4... É o Uncharted 4, né? Então, tipo... Temos que nos preparar psicologicamente e jogar o mais rápido possível aqui, antes de acabar. Ah... Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se o meu som não está ligado. Cuidado, ligado. Vamos falar. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Isso vai nos porque a gente... O cara está protegendo o maluco. Me sinto ótimo. Ai, estou quase conseguindo. Morre. Morre. Morreu. Puta, eu nem pontei dessa classe, né? Essa classe tem barreira. Caramba. Sua! Estua! Estua! Nossa, mano! Tuu, que eu morri! Ah, morri, devia sair de lá. Tudo bem. Sobre essa classe aqui do Winston, então, é uma classe de defesa. É, de tanque, aliás, tanque. Ainda tem essa arminha de raio, ele pula, empurra todo mundo e ele solta o escudo. Vamo lá. Boa aí, amiguinho, morreu? Ixi, o cara correu. Cadê ele? Opa! Pega o macacão, cadê ele? Me mataram? Ah, eu quase matei o... Ah, mataram ele, beleza. Oi, tem alguém aí? Oi, tem alguém aí? Preciso fazer mais testes. Estão atacando minha torre! Nossos inimigos estão tomando o ponto. Ih, malandro. Asegure o ponto. Isso vai nos proteger. Isso dói. Matei. Valeu. Obrigado. Quem quer a armadura? A gente tá conseguindo defender aqui. Oi, Tracer. Tudo bem? Vamos pra morrer? Ah, morri. É isso que faz o time perder o bagulho. É isso que faz o time perder o bagulho. A gente querer invadir aqui a base dos caras. Tem que ficar segurando o objetivo, galera. Foi besteira que eu fiz. É Celsius. É Celsius. É Celsius. Ih, 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 ih. Precisamos defender o objetivo. Barreira ativada. Bom, eu vou ficar aqui pra ajudar esse time aqui. Ih, lavei o macacão. É, matamos. Isso vai nos proteger. Bom, tem uma galera de sniper ali parada. Eu vou deixar os caras aqui, talvez a gente ganhe essa partida. é, hein? É, acho que o time já desistiu já, hein? Peguei ela! Boa! Ah, morri! Acho que vai entrar em prorrogação. Ah não, lembro. Beleza, joguei aí uma partida com o Winston. Essa é uma coisa legal, essa finalização. Puta, vai ter um morrendo, não vai? Ou não? Agora vamos jogar aqui com a Symmetra. Ela pode levantar o escudo pra galera. Ela tem essa bomba louca. E ela pode criar uns robôzinhos aqui. Rodada 1, capture o objetivo. Eu darei ordem ao caos. A gente tem que garantir essa parte aqui, hein, velho. Vamos tentar de novo. Erguendo isso. Torre implantada. O objetivo está agir. Hum, droga. Não cometerei os mesmos erros. Presente. Oi. Oi. Escudo ativado. Ok. Minhas defesas foram enfraquecidas. Minhas defesas foram enfraquecidas. Atrevo um milagre. Já matamos. 1. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 4. 4. 5. Aí eu fiz o teleporte aqui, galera. Eu dei escudo pra galera. Alguém morrer. Ai, droga. Nossa, que eu fiz, mano. Dá uma cagadinha aqui galera Deixa eu não se se meu escudo vai... Ah, destruíram Eu devia ter feito o portal em outro lugar Heróis nunca morrem Soldado 76 se apresentando para o serviço Pode pra nerfá-lo Defesas em posição Você tem o meu escudo Intruso detectado Fiquem juntos Nós vamos conseguir Droga mano Meu trabalho ainda está incompleto Debrack preparado Eu veja Aquilo está além de minha missão Você tem o escudo Nosso trabalho duro terá sido em vão Se não atacarmos agora Posso? Um pequeno lapso Ih, caramba Pode ser que a gente perde a primeira rodada Hein, galera Primeira rodada Não Não Escudo é ferido Boa Obrigada Escudo ativado Obrigada Você tem escudo Obrigada Eu vou poder fazer 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 2 Capule o objetivo Quem está com você? Vamos lá, galera Todo mundo tem escudo Agora Todo mundo tem escudo agora Todo mundo está vindo por aqui Te pegamos Torre em posição Meu potencial verdadeiro Surveio O louco, velho Torre implantada O teletransportador está online Então o teleporte aqui Ele faz a galera teleportar lá da base Da luz à matéria Alinhando o sistema defensivo Você tem o meu escudo Vamos lá, vamos lá Acho que eu protegi bastante aqui Deveza em posição Tão vindo, tão vindo, tão vindo Vamos lá Você tem escudo Minha sentinela foi destruída Minha sentinela foi destruída Minha sentinela foi destruída Escudo erguido. Eu estou completo. Você tem o meu escudo. A ordem será restaurada. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada três. É o caminho hoje. Um beijo. Estagem. Torre emplançada. Não, droga. Eu não vi. O objetivo estágio. A morte é uma ilusão. Olá, escudo erguido. Só tem escudo ainda? Estou conquistando o objetivo. Você tem o meu escudo. Está longe a matéria. Minhas defesas foram impossibilitadas. Ah, droga. Deixa eu colocar ele naquela casinha. Espera aí. Por aqui, ó. Vou colocar o teleporte. Aqui, não. Aqui é onde o Ranzo está. É bem aqui, ó. Tá bom. Por aí, velho. Por aí, velho. A mata do dragão! Obrigado! Ah! Calma que a gente tem o... Só sobrou a healer lá. O teleporte! Viva online! Torre implantada! Pode descer! A Ops dos descaurados! Minhas defesas foram... Pode planejar, Nubi! Torre online! Ops! 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 Meu Deus! Ah! Filha da mãe! Ops! Vingança! É um prato que se come morto! Não cometerei os mesmos erros. Meu telecomportador está offline. O caminho foi fechado. Ops! 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 Ai, tem... Tem... Ai, acabou meu... Não cometerei os mesmos erros. Ih, galera. Perdemos, galera. Perdemos, não vou ficar estressado. Temos que defender. Então eu vou pegar aqui o Tobjorn. Que é o nosso engenheirozinho. Que é o mecânico maluco, ó. Vamos jogar com ele aqui pra construir as maquininhas de defesa. Ahn... Tudo bem, galera. No jogo você ganha as vezes, perde as vezes. Você tem que ter um time muito bom, muito forte, muito coordenado pra ganhar no jogo. Não sei se vocês perceberam. Mas... Precisa. Destruir... Pra destruir. E as vezes tá culpando é nem o seu time. As vezes o outro time também. Não, não, não. É muito bom. Não, não, não. E todo mundo acaba se matando aí. Mas aqui é que dá pra ir bem. Então aqui ele tem um martelinho pra consertar... A... A... Torrezinha aqui. Essa aqui... Vamos começar. Mostre suas armas. Vamos ver se a gente consegue... Acertar. Tenho grandes planos pra você. Bom, vou deixar aqui ela nível 2. Cadê a galera? Os adversários estão atacando. Massão. Não nessa aqui normal. Pô, vai mano. Ai droga! Verdade... Ai... Morri. Ops. Nossa, tem vários genjins do outro time. Ou não. Ah, no meu time. Ah, no meu time. Ah, no meu time. De volta a luta. Ih, já tô na arma. Na área aqui. Cheia de potencial. Vamos lá. Ah. Isso. Agora sim. Essa do Ezinho. Ah, tô vendo. Armadura que quer armadura. Ah. Minha torre está sob ataque. Sempre tem espaço pra mais. Vamos bater o cara. Preciso de armadura. Ah, meu Deus. Tem uma armadura aqui. Aqui. Me sinto ótimo. Eu conserto. Especial dele. O que ele faz? Andou com o Flundido. Um. Ah, eu tinha que arrumar aqui a coisa. Ah, tá. Saquei. Agora mostra todo o seu potencial, minha filha. Torre intimida destruída. Ah. Ah, droga. Quase matei. Você tem que montar uma armadilha pros caras. O engenheiro. Você puxa ele e toma. Um. Pronto pro trabalho. Bom. Felizmente ainda. Estamos defendendo o lugar. Tá viva a minha torre ainda. Vamos lá. Mais um minuto e quarenta. Vamos ver se a gente aguenta. Sexta armadura. Sexta armadura. Sexta armadura. Melhor ter quarenta. Será que a gente aguenta? Isso aqui vai ser bem útil. Armadura aqui. Vamos lá. Apenas. Faltam sessenta segundos. Beleza. Estão atacando minha torre. Precisamos de armadura. Tô meu podido! Tô meu podido! Haha Falta um 30 segundos Mostra pra eles O que você sabe fazer Tô meu Tô mais 8 segundos só Nossa Os caras não conseguem nem chegar Aperto Ae Vitória Detonamos aí a galera E eu usei o Tobjorn aí Que é o engenheiro Como é que o Hans Provavelmente ele fez com Especial Nossa! Passou a rapa na galera hein E aí E aí Ah bate por torre Bate por torre Por torre por torre Me escolhe Me escolhe Me escolhe Me escolhe Droga Agora vou jogar com o Reinhardt Aqui que é o último que falta Pra gente testar aqui na beta Acho que eu já joguei com todo mundo aí Nos vídeos Vamos terminar aqui o vídeo Jogando com eles Espero que eu ganhe né Eu acho que o Shin A hair Jogando com ele Uma 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 Eu não gosto muito dela Mas eu quero mostrar em vídeo Ela solta esse ataque Tem o martelo, o escudo Tem o propulsor aqui pra esmagar a galera na parede A o droga me puxou Ai Nossa Dexar Preparado Kkk Kkk Não desiste, rei da luta Tor Mjorn Pronto pro trabalho Nossa A Mercy virou o Tor Mjorn Tudo bem Vai Todos para o ponto Estou pronto Eu sou mais longe Oh louco mano Caraca O outro maluco do martelo Não tá me dando muita Muita chance não O cara tá chegando E mirando em mim Tá estressado Vamos lá Vamos lá Muita chance não Muita chance não Apelei o cara aqui Olha ele Ah droga aqui Eu tenho que segurá-lo Sai fora dragão Estou atacando minha torre Com o cara do meu Com o cara do meu Não se usa Tem fogos estão conseguindo segurar Não se usa Não se usa Não se usa Vem 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 Essa classe aqui, ela só funciona Se o time ajuda Esse time tá ajudando muito, cara Porque ela não funciona muito bem Se o time for uma droga Tá carregando a minha armadura, peraí Faltam 60 segundos Ah, droga Volta, 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 volta Volta, volta, volta Não, 30 segundos só Não, não Ah, galera O tempo está acabando Ataque em um lugar Um spread, um spread Tá Aqui, não Não Olha, conseguimos Bate esse maluco aí Já era Nossa, e passou ainda o dragão pra me rapelar Acho que eu bloqueei bastante dano nessa partida É, claro que não fui eu Porque com esse Reinhardt você só bloqueia Você tá lá pra puxar o time pra dentro Ah, foi essa hora que eu fui proteger ele Eu lembrei dessa parte Esse cara falou Ainda bem que o maluco tá aí Hahaha É, nem aparecia aqui ó O cara, o outro cara do time conseguiu Bloquear mais Mas é isso aí galera Essa foi a beta do Overwatch Agora temos que esperar o jogo Lançar E aí Esse foi o último vídeo que eu queria trazer aí pra vocês Amanhã tem a Uncharted 4 no canal Fiquem felizes E como eu estou Cara, eu tô muito ansioso aqui Eu vou agora buscar o meu Uncharted 4 Eu estou muito feliz Eeeeee E é isso aí Espero que vocês tenham curtido Overwatch O jogo estreia no dia 24 Aí eu vou jogar bastante Cheguei no level 15 aqui da beta Tá bom Eu não joguei muito a beta Tem gente aí que chegou no level 40 45 Mas pra quem não jogou muito Até que eu joguei bastante Consegui mostrar todos os personagens Entre coisas de beta e open beta Agora esperar o jogo lançar A Bíblia tá de parabéns O jogo é bem divertido Vou ficando por aqui Uma abração pra todo mundo E até a próxima Falou, fui!